Vai lá, capricha! Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que nós fazíamos a ele, eu comprei Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos que não mais a ir de voltar Apesar de eu ser patrão, eu tinha no meu coração o amigo Chico Mineiro Acabou com o povo decidido, na viola era de origem europeu dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motiva Viajamos mais de dez anos, perdendo boiado e comprando por este riqueiro sem fim Acabou com o que nada teria, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim Vamos aplaudir, barulha! Fizemos a última viagem Vocês, foi lá, você não me foi lá Fui eu e o Chico Mineiro satisfy, mas porém, você não me foi lá Estou bem, mas porém não me foi lá people, não me foi lá E aum Você, eu e o Chico Mal